Fala galera, Joinville Games na área, eu sou o alemão E estamos aqui mais uma vez com o nosso amigo encanador chapado, nosso amigo Jean Isso aí E hoje vai ser um desafio bem interessante, hein? Real Madrid vs Paris Saint Germain É, vai ter esse jogão aí durante a semana aí na Champions League Quem será que ganha? E a gente vai tentar fazer isso aqui no FIFA, né? Vamos ver quem será que ganha, Real Madrid ou PSG? Olha, eu vou jogar com o Paris, então é o Paris que ganha Ah, eu duvido, eu duvido Mas você que tá assistindo, deixe nos comentários Quem você acha que ganha agora Não vá lá, não roube, não vai pro final do vídeo Deixe agora aí nos comentários Quem você acha que ganha E não esquece de se inscrever no canal Quando tiver chegado a 10 mil inscritos aí, não esqueça que vai ter sorteio de um Play 4 ou Xbox One Então não perca tempo Deixe aquela inscrição E também aquele like aí já no vídeo Pra gente ir pra festa Jogando videogame É isso aí Vamos pro jogo Vamos lá, olha Homem mais bonito do mundo aí no futebol Cristiano Ronaldo E ele vai fazer gol hoje, hein? Hoje não tem essa Não é igual aquela da outra vez Nossa, ele já deu um drible lindo Passou pelo meio, cara Já passou Olha o veio e o gol, hein? E o gol Que isso? Veio Ah, merda E agora já era, hein? E agora já era Ah, que isso, né, meu querido? E agora já era, hein? Cara, deu um golpe errado ali também Nossa Cristiano Ronaldo Meu Deus do céu 30 anos de curso Faz essa bosteira Ai, 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 vai, trap Bota a bola pra fora Ai, ai, ai Vai lá, vai lá O gol, o gol Não, caraca O que é isso? Olha lá, olha lá Agora é foguinho, né? Acho que agora é Acho que tu não perde, né? Porque tu vai tocar pro nosso amigo lá Não, vou fazer o gol Tocar o quê? Tocar o quê? Que é fominha Que é fominha Que é gol Quem é essa, não? Gol, acho que fominha Não, mas eu resolvi pegar o PSG Mas eu acho que o Real Madrid vai ganhar Você tá... Não, não, tô falando na partida ali Simulação mesmo Entendi Eu acho que o Real ganhou Olha lá Olha lá Putz, o que ele não fez Meu Deus do céu Eu não vou falar nada Deixa eu falar Então, eu acho que o... Sim Real Madrid ganha aí, ó Vai ganhar o jogo aí da semana Da Champions Tá falando isso só porque eu tô ganhando aqui E daí ele quer dizer que ele tá deixando O placar ser realista É isso sim É que o FIFA tá fazendo a previsão A previsão serve Olha só, cara Não tá passando um passo em nenhum Mais um gol, será? Fodeu Já era Virou, sacode Olha lá, hein 5 vira, 10 ganha? Pode ser Opa Não passo por cima ou não? Não acredito Keylor Navas Vai ser uma begônia Ah, o FIFA tá meio sacaneando Ficou pra trás Nossa Agora entra de qualquer forma, né? E FIFA sendo FIFA Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vincent Cavani Não E perdeu Ah, vai tomar No Não acredito, né? Só os dois gols que eu perdi ali, ó Já podia tá 3 a 2 4 a 2 Ah, 4 a 2 4 já 4 já Tô até perdido, cara Tá lá Olha aí, ó 1 Segundo tempo, 1 a 0 Vamos fechar 5 a 0 no segundo tempo Aí fica 5 a 4 pra mim, entendeu? Ah, tá Entendi Um pouco esperançoso, né? Faz zoomzinho E acha que... Mas foi bonito, né? Foi um belo gol Foi Aham Aham Não parece uma lésbica Não parece Mas rolou uma história, lembra? É Que ele era mulher, né? Isso E eu vou tomar outro gol Nova! Defender de cotovelo, cara! Não sei, sei Ele só quer dar uma esperança E agora? E agora? Ó E agora? Meu Deus, errou isso O quê? Também aquela sobra Aquela sobra Ele não podia, né? Não tem como Ah, tá Impossível Vamos lá Um doce, um doce Mas aqui é um 2 de classe E é o golaço Uh! Goal! São silenciosas Vou jogar sem ver agora Não, vai tomar menos, cara Pegou, hein? Penal! É o Neymar Só que ele cai sem querer. É, eu sei, cai, cai, né? E aí, e agora? A setinha tá ativada hoje. Não tá bom. Não? Agora é... Caixa. Vamos pegar a bolinha. Pega ali, Neymar. Tá bom, né? De zero não tá sendo. De zero, não. Um? Você quer mais um? Não, não. Pra mim, tá bom. Tá bom? É, do teu lado tá tranquilo. Agora é só... Olha lá. Mais um e tá impedindo. Fica de uma aqui, né? Que bom. Que bom, hein? Que bom pra mim, hein? Que bom pra mim. Sura mesmo, Cristiano Ronaldo. Tá dando falta. Que juiz tá de brincadeira. Vai expulsar o Modric. Esse juiz tá de brincadeira. 85 também. Esse juiz tá de brincadeira. 85 não dá pra mim fazer mais nada. Mas eu vou fazer o terceiro agora, né? Só pra avisar. Não, 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 não. Tá lá. Pra não ficar tão, tão, tão feio. 5x3 é um placar justo. O encanador é que, ó, joga 10 vezes por semana. Não, 10 dias por semana ele joga. É incrível. Você combina range, é tanto dia pra jogar Fifa. Esse jogo maravilhoso. Acabou. Aqui, ó. Eu falei que tu ia ganhar. Ué, calma. Calma. Não precisa destruir minhas coisas. Ele falou, eu falei que ia ganhar. Eu também ganhei, né? Experiência de novo, mas tá bom. Isso aí, ó. Aqui, ó. Ó, ó pra ele. Ah, então esse aí, galera. Por hoje deu, né? Fizemos um joguinho interessante. É. Interessante pra ele, né? Pra mim foi bem mais ou menos. Mas tá bom, tô evoluindo. Não, mas pelo menos foi uma representação mais ou menos do que pode ser o jogo real. É, pode ser, né? Acredito que sim. Porque se bem que o real tá mal nas pernas, né? Não, acredito que o real ganhe, mas não de tanto, assim. Falou disso provavelmente aí, uns dois até. Será? Eu acho que o PSG faz gol, hein? Neymar, Mbappé, Cavani. É, pode ser, pode ser. É, não sei. Qual que é a tua aposta aí? Falar um placar. Um a um, vou postar aqui. 3 a 1. 3 a 1 por real. 3 a 1 real? 3 a 1 real. Eu vou ser ousado. Eu vou postar aí, ó. 3 a 2 PSG. Gol do menino Neymar no finalzinho, na virada. É, se tiver eu controlando de verdade, sem ser fake, que nem foi agora aqui, que é por causa que é a programação do FIFA, ia ser isso. Um placar, entendeu? 3 a 2 pra mim. Mas é isso aí, alemão. Fizemos aqui essa partida, essa peleja. Deixem vocês aí nos comentários o que vocês acham que vai ser o placar. A gente já postou o nosso aqui. Eu, 3 a 2 PSG. Ele, 3 a 1 Real Madrid. Tá bom. E é isso aí. Também não esqueça de se inscrever no canal. Isso. Pra aplicar no sinetinha. Isso. Clica no sininho aí pra você não perder nenhum vídeo. E eles estão chegando aos 10 mil, hein? PS4 ou Xbox One. Quando o canal chegar a 10 mil inscritos, sorteio no Play 4 da Xbox One, hein? Coisa boa, hein? Não é pouca coisa não, né? É pouca coisa, né? Em breve, muitas novidades. Novidades interessantes. Vocês vão curtir, hein? Isso aí, pessoal. Uma evolução no conteúdo da Júnior Video Game. Olha só, hein? Que beleza, hein? Mas então é isso aí. Beleza? A gente vai ficando por aqui. Deu, né? Não esqueça de deixar aquele monte de joinha aí pra ajudar aqui a gente. Pra mim deu. Não quero mais perder. Deu. Deu. Por hoje. Fui. Eu aceito ganhar mais uma. Tchau. Ó. Tchau com cinco dedos. Ó. Pode ser com duas, então. Tchau. Tchau. Tchau.